Episódio de hoje, patroa manda a cremilda para o cemitério. Nossa, cremildinha, mas esse bolo que você fez ficou tão gostoso. Ficou bom, né? Nossa, que bom. Uma delícia que eu gostei. Cremildinha, vou sentar aqui que eu vou te contar uma história, viu? Olha, eu tô precisando de você. Eu fiquei sabendo que é maravilhoso você ir, pelo menos uma vez por semana, no cemitério, levar umas flores, acender uma vela. E eu gostaria que você fizesse isso pra mim. Hã? Você tá entendendo? Era só o que me faltava, né? Já sabe, né? Olha o dedinho. De jeito nenhum. Não tem cabimento, ó. Por que, cremilda? Eu até iria, mas eu não tenho tempo. Patroa, a senhora sai pra tantos lugares. Por que a senhora não tem tempo de ir lá? Cremildinha, eu vou te confessar. Eu não gosto disso. Ah, mas eu também não gosto. Também não gosto. Eu tenho receio e não. Ai, cremilda, o que eu tenho que fazer? Pra te convencer a ir pra mim lá. Mas eu não vou e pronto, acabou. Pra mim fazer um negócio desse, eu tinha que ser muito bem paga e pagamento adiantado. Pois então, eu lhe pago o que você pedir e adiantado. Você pode falar. Pode falar o quanto você quer. Aí já é outra conversa. Pagando bem, perigo não tem. Pois então, vamos combinar. Tudo bem. Eu tolho, eu preciso que você vá hoje. Hoje? Sim, saindo daqui. Saindo daqui. Ah, e logo hoje que eu queria descansar. Eu tenho pressa porque as coisas vão mudar pra mim. Tá bom, eu vou. Deixa o dinheiro das flores aí. Já vou providenciar o seu pix. Mais tarde. Eu queria solineus aqui. Quem quer não manda fazer. Patroa, eu vim aqui só te dar um recado. Por dinheiro nenhum, mas eu vou fazer isso pra senhora, tá? Quem quer, vai lá e faz. Não manda fazer, viu? É só isso, eu vim falar. Mas por que isso? Que ignorância é essa?